Outra coisa que tu falou aí, algumas coisas que tu falou no início, tá bugando a minha cabeça aqui. Por exemplo, vou desbugar aqui agora. Tu falou a respeito de Lúcifer, que existem muitos mitos a respeito de Lúcifer. E tu disse que não existe a palavra Lúcifer na Bíblia? Não, tem filho da alva. Quem deu ter as palavras Lúcifer? Jerônimo, se não me falha na memória. Eu já vi a palavra Lúcifer na Bíblia. Não, então acha aí, que só se torna a sua, que você escreveu. Não tem essa palavra na Bíblia, irmão. Tem querubim ungido, estrela da alva. Só tem dois textos. Alguém vai dirigir, dizendo que Isaías 14 fala de tiro. Aponta pra tiro, e não pra querubim ungido. Como Ezequiel 28 também, né? A gente quer dizer que é o 28 e Isaías 14. Segunda Pedro 1,19, não aparece? Você acredita o seu texto? Segunda Pedro. E se faz como anjo de luz? Isso. É isso? Isso. Mas se faz como anjo de luz? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia clareia. Não, e a estrela da alva surge em volta. Não, isso aqui não tem nada a ver com isso. O que é a luz que alumia aí não é luz, é conhecimento no grego. É. É luz, é conhecimento. Paulo diz lá que tem, acho que Paulo fala, né? Que ele pode se passar, se fazer como anjo. Anjo de luz. Se fazer não é luz. Se fazer como não quer dizer que ele é luz. Se fazer não quer dizer que seja, né? Agora, tem um outro nome que é Eleo Ben-Shahar, se não me falha a memória do Hebraico, que quer dizer, aquele que insiste em brilhar mesmo quando a sua luz já se foi, o seu brilho já se foi. Não, os mitos é que... Quais são os mitos? Vamos lá, sobre luz. Nós ouvimos desde criança que ele era regente do coral. Não foi? Que ele regia o coral no céu. Não, Apocalipse 4 diz que tinha mesmo um coral. De quatro seres de dentro, de quatro anciãos que arrancavam a coroa das suas cabeças e adorava aquele que estava no trono dizendo amém. E os quatro seres viventes cantavam, santo, 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 aquele que era, que é, que é de... Não fala que tem nenhum regente. E o seu corpo carregava instrumentos musicais? Também não diz que o seu corpo carregava instrumentos musicais. Diz que o dia que ele foi criado, foram feitos símbolos, tambores. Há uma ideia que quando ele se movia, ele produzia esses sons de saltelhos e tambores. Isso é verdade. Eu acredito, eu acredito que seja verdade, porque isso está na Bíblia, né? Que ele, no dia que fosse criado, fez partir tambores, saltelhos e tal. Mas o louvor não é algo de agora, né? Deus sempre gostou de fundo musical, né? Se eu ouvi alguém, eu disse, ah, o pastor Marco Feliciano inventou esse negócio de cantar com o fundo musical. Mas nada, quem criou essa ideia foi Deus. É só a lei J38. Quando as estrelas da alva cantavam, tu criava todas as coisas. Quando as estrelas cantavam, tu criava todas as coisas. E quem critica o fundo musical nas pregações? Ah, porque não lê Bíblia, né, irmão? Porque Eliseu, pra profetizar lá água, ele falou, traga um tangedor. E quando o tangedor tocou, o Espírito Senhor veio sobre ele. Mas tem quem gosta, tem quem não gosta, é de cada um. E qual é o outro mito sobre Lúcio? O primeiro mito é esse. Não existe Lúcio na Bíblia? Não, o nome não existe. Esse nome não existe. O nome não existe. Não, existe querubim ungido, filho da alva. Tá, e da onde se originalizou que Satanás é Lúcifer, sabe dizer? Ué, da queda, né? Ele tornou-se Satanás por causa da queda. Já que não existe na Bíblia, então como é que a gente associa Satanás como Lúcifer? Porque tá lá sobre o querubim ungido. E Jesus disse em Lucas 10, eu vi Satanás que é do céu como um raio. Tá, mas Satanás e tal. Se não tem na Bíblia como Lúcifer, então... Não é que não tem como Lúcifer, amigo. Não tem esse nome. Lúcifer. Esse nome não tem. Outro mito. Primeiro que ele regia coral. Não rege. Nunca regiu. Não, mas o senhor vai entrar. Mas por que a gente chama Satanás de Lúcifer? Eu preciso entender agora. Porque foi Jerônimo que criou. Porque Lúcifer dá sentido de luz. E tem quase o mesmo significado de filho da alva. Entendeu? Por esse motivo. Lúcifer. Aquele que carrega a luz, parece que é o significado. Aquele que transporta a luz. E o nome Eileu Ben-Shahar, que é filho da alva, traduzido quer dizer, aquele que insiste em brilhar mesmo quando a sua luz já se foi. Por isso que ele se transforma em anjo de luz. Entendeu? E por isso esse nome. Lúcifer. Entendi. Agora sim. Primeiro mito, não existe o nome Lúcifer na Bíblia. Na Bíblia não tem esse nome. Segundo mito. Ele nunca foi regente de coral nenhum. Não foi regente. É, só você pensar, irmão. Sabe que o diabo entende de música? Se o diabo entende de música... Irmão, o máximo que o diabo consegue fazer é funk. E os funk de hoje em dia, né? Funk é música, irmão. Funk é batidão. Não, os funk das antigas era música. O máximo que ele consegue... Não, nunca foi. MC Massinho. Nunca será. MC é um demônio, irmão. Você não lembra do MC Massinho? Não, eu sou salvo. Nunca vi esse negócio de MC Massinho. Não, eu tô falando da época. Na época que é o seu Pires. Não, mas eu tô falando... Não chores, irmão. Não, mas era aquele funk mais romântico, né? Lembra dos funk românticos? Não. Não os funk que faz apologia, a erotização. O diabo não tem condições de fazer música. Tá, o diabo não tem condições de fazer música. Mas todos os sons não pertencem a Deus? A música é a moral. O que que é música? O que que é música? A arte de manifestar os nossos sentimentos. Música é a arte de manifestar os nossos sentimentos. Como que? Não é? Deixa eu pegar direito. Música é a arte de manifestar os nossos sentimentos. Isso divide em três partes. Não é bem isso a frase. Mas é quase isso. Divide em três partes. Harmonia, melodia e ritmo. A música é a moral. Ah, Samu e Sigol. Os caras... Ah, seus irmãos que cantam a corinha de fogo na igreja Forró. E... É uma coisa do inimigo. Os irmãos que... Ah, porque agora tem palavra. Coisa de inimigo. Então, o que que Miriam... O que que você acha que Miriam cantou com pandeiro e tamborim daí? É. Valsa. E primeiro que ela não cantou, que os caras pregam, né? E Miriam tá ali, achou que cantou Só o Senhor é Deus? Mentira, nem tá na Bíblia isso aí, cara. Esse negócio de Só o Senhor é Deus é lá de 1ª Rei 17. O que eles cantaram, um som hino composto por Moisés, que está no capítulo 15. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Ele triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Porque com o sopro do seu nariz, abriu uma vermelha. E outra, quem prega também que Moisés tocou e o mar abriu, é outra coisa bonitinha, mas não tá na Bíblia também. Ele não tocou? Tocou, mas não abriu nada. Êxodo 14, 21. Soprou Deus o dedo oriental toda aquela noite e depois o mar abriu. E também não foi a vara, foi o sopro que saiu do nariz de Deus. E foi de, ao contrário, não abriu da frente de Moisés pra lá? Abriu de lá pra cá? Isso aí eu não sei dizer. Mas já ouviu alguém falando isso, né? Já, mas eu sou sincero em dizer que eu não sei. E aí alguns aplicam. É que você não tá vendo o milagre acontecer porque ele tá vindo de lá pra cá. Não, você não tá vendo o milagre acontecer porque aconteceu à noite. Os caras não viram o mar abriu porque foi à noite, soprou a noite inteira. Eu gosto mais de usar que o dente soprou a noite inteira pra concordar com o que está em Salmo 30, versículo 5. A ira de Deus dura só um momento, o favor de Deus é a vida, o choro dura uma noite. Quando amanhece o mar já abriu, meu amigo. A alegria vem. Então vamos lá. Outro mito. Que ele morava no céu. Não morou no céu? Então, eu tava dando uma aula, eu lembro que eu tava dando uma aula no Rio Grande do Sul? E um irmão levantou, assim, pastor, que era um discordar do senhor. Eu falei, na hora. E está de fato escrito, Isaías. Como é que o irmão fala? Esse pastor em querer discordar do senhor com a fala do senhor disse que ele não caiu dos que ele não morava no céu. Um abraço a todos os irmãos gaúchos. Orando por vocês. Orando por vocês aí. Orando por vocês. Eu, graças a Deus, enviei uma contribuição lá pra ajudar os irmãos e farei o máximo que eu puder pra ajudá-los. São pessoas do bem. Servos de Deus. E mesmo os que não são servos, né? É uma oportunidade de serem alcançados pelo evangelho também. Mas vamos lá. Aí diz assim, porque a Bíblia diz que caiu do céu. Eu disse, sim, ele caiu do céu. Mas quer ler o texto ou não? Vamos ler, claro. Então vai. Então ele não morava no céu. Vamos pro texto. Primeiro, você quer saber se ele morava primeiro? Vamos. Vamos dizer onde ele morava. Abra aí, Ezequiel 28 e 13. Eu não vou falar. Deixa só o texto falar. Ezequiel 28 e 13. É. Eu já achei. Mas eu deixo você ler. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Pronto. Não precisa ler o resto. É. Estiveste no Éden, jardim de Deus. O outro tradução diz. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estava. Estiveste. Estava porque ele saiu. Tanto estava como estivesse. Você esteve lá. Estiveste lá. Saísse de lá. Saiu de lá. Pra onde que ele foi? Pra onde? Isaías 14. Os caras agora estão me chamando de heréde. 14 quanto? É. Vamos ver o decículo. É que o pastor Carlos Edu buga a mente da gente. Lê a partir do 12. 12. Vamos lá. É. Como caíste do céu. Aqui na minha tradução. Como tal. Como caíste desde o céu. Ó Lúcifer. Filho da alva. Como foste cortado por terra. Tu que debilitavas as nações. Então pronto. Lê o 13. Ó, mas aqui tá dizendo Lúcifer. Tá bom. E tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Parou. O que que ele... Lê de novo. Eu... Subirei ao céu. Ele morava lá? Não. Se ele morava lá, ele precisava subir? Não. Então por que que ele caiu de lá? Irmão, você já subiu em árvore? Já. Caiu? Hã? Já caí de árvore. Você caiu de árvore? Cai. Você morava lá? Não. Por que que você caiu? Porque eu subi. Então pronto. Aí o cara quer achar um texto pra falar que ele morava. Não morava. Ele caiu porque subiu. Boa, boa. Ó, mas agora ó. Eu... Aqui sem querer eu descobri aqui, ó. É, descobri. Que transão é essa que você tá ouvindo? Hã? A Bíblia online? Aqui, ó. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Filho da alva. Acho que é Jerônimo mesmo que fez essa tradição. Não é filho da alva. Filho da alva. Sim, filho da alva. Tá na minha também. Não, Lúcifer, ó filho... Lúcifer, ó filho da alva. Esse texto não tem na Bíblia. Não tem. O nome não tem. O Lúcifer, né? Ah, tá. Entendeu? Então, assim, ele caiu porque subiu. Sim. Caiu porque subiu. Eu não tô inventando. Tá no texto, irmão. Sim, sim. Agora, se as pessoas querem... Cai porque sobe. As pessoas querem aceitar aquilo. Ah, mas ele morava no mesmo jardim que Adão. Não. Ele morava num jardim de pedras minerais. Ele andava lá sobre jaspe, safeira e tal. Tem as pedras lá que ele coordenava. A Bíblia diz que ele começou a fazer comércio, né? Sim. O coração se enchia de orgulho.